Você já imaginou um concreto que possa se recuperar sozinho de pequenas fissuras que surgem com o tempo? Pois é, é exatamente isso que o concreto autocicatrizante pode fazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia incrível? O concreto autocicatrizante é um tipo de concreto com a capacidade de se autorreparar sozinho, sem a ajuda de nenhum humano, em pequenas fissuras que possam surgir, sem a necessidade dessa intervenção. Ele funciona graças a uma mistura especial de materiais, naturais ou não, como aditivos e fibras, que possibilitam essa capacidade de cicatrização, como se fosse uma ferida. Quando ocorre uma fissura, esses materiais e esses aditivos são ativados e criam uma espécie de selante natural, como um gel, que depois de um tempo, como uma cicatriz, se solidifica, que fecha a fissura e restaura a integridade do concreto, protegendo a armadura e selando os poros causados pela fissura. Embora o concreto autocicatrizante não seja popular, ele já é uma realidade. E essa tecnologia incrível possibilita a autorrecuperação de fissuras, que proporciona uma maior durabilidade das estruturas e segurança de construções. Sua utilização pode trazer vários benefícios para a construção civil, tornando-a massa sustentável e eficiente, uma vez que uma estrutura feita com esse concreto necessita de menos manutenção e reparos. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Até mais!